Passamos de um lado para o outro, procurando coisas que nos satisfaçam, que nos saciem a nossa sede, a nossa fome. Hoje nós alcançamos algo, amanhã já não nos satisfaz mais. Tantas lutas, tantos desejos, ficam tão insignificantes, se nós o temos fácil em nossas mãos. Será que essa busca é o que nos leva para frente? Você acredita mesmo, você acredita meu irmão, você acredita minha irmã, que apenas o desafio de ter alguma coisa é que dá sentido a sua vida? A palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Não será o tormento de procurar razões, motivos que justifiquem o seu levantar todos os dias, que vem tornando a sua vida tão vazia. Não adianta lutar, não adianta trabalhar, não adianta fazer e acontecer, se algo está faltando em você. E quando está faltando algo, quando estamos vazios, nós não conseguimos caminhar.